Ele pode ser doce ou salgado, ter ou não recheio. É o preferido no café da manhã do brasileiro e hoje é comemorado mundialmente o dia dele, o pão. Saindo do forno assim, quentinho, logo pela manhã, com aquele cheirinho agradável, dá pra resistir? Ah, não tem como resistir não. O pão francês já faz parte do dia a dia. E aquele cheirinho, quando você entra na padaria de manhã, ele saindo quentinho, você já imagina a manteiga derretendo. E a gente tem que levar pra casa e resistir. O pão francês é um dos alimentos mais antigos do mundo, mas só se popularizou no Brasil a partir do século XIX. Esse pãozinho nosso de cada dia passou por um longo processo de transformação. Hoje o pão francês não falta na mesa do brasileiro. Todo mundo consome, e pelo menos um desse aqui, por dia. Por ser tão apreciado pela população, o alimento tornou-se o mais popular do Brasil. No mundo inteiro é pão francês, mas lá na Europa é diferente, mas famoso também. O pão francês feito no Brasil é diferente do que é feito na França e nos outros países. É famoso no mundo. Todos procuram fazer esse tipo de pão, e por isso foi criado no Brasil e também já foi modificado por um tempo. Tornou-se o pão tipicamente brasileiro, que a gente chama de pão francês. Dominique Eccali está trazendo a técnica do tipo pão fabricado na França. Padeiros capixabas estão aprendendo o processo de fabricação. A novidade foi trazida pelo Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria do Espírito Santo. Estou trazendo a teoria de como fazer o verdadeiro pão francês, que é feito na França, com toda a técnica. Farinha de trigo é diferente, não usa açúcar, gordura, e o nosso pão francês é o baguete. A importância é porque o Estado vai estar sempre buscando, junto ao mercado, aquilo que tem de novo. E inovando e trazendo para o Espírito Santo cada vez produtos novos, diferenciados, e que possam realmente estar cada vez mais incrementando o mercado e tornando o povo do Espírito Santo, saindo na frente, tendo produtos de qualidade, produtos que vão encontrar não só no Espírito Santo, mas em qualquer local do mundo que estiver, vão encontrar produtos semelhantes. Farinha de trigo, água, sal, fermento biológico, melhorador de farinha. Uma hora depois, o resultado. Pão francês de sal ou cacetinho, como é chamado. A tradicional receita do pãozinho feito no Brasil, que tanto encanta. De França não tem nada, porque a França tem um trigo diferenciado do que o nosso brasileiro, por isso que eles têm um sabor original, que é uma tradição deles. Mas nós, como os brasileiros, procuramos buscar a nossa tradição também, através da dele. A gente a pegou e aperfeiçoamos para chegar no nosso pãozinho de hoje, que é aquele que você encontra na nossa espadaria brasileira, aquele crocante, saboroso, delicioso, da casca amarelinha, né? Cada vez mais as padarias investem nas variedades de pães. Baguetes, tradicionais, doces e salgados. São muitas opções. A gente tem uma grande variedade de pães aqui na padaria, mas para uma boa padaria, sempre o bom pão francês é sempre o carro-chefe, né? Quentinho, então, melhor ainda. E como diriam os alemães, o pão é o alimento da vida. E a vida do brasileiro não seria a mesma sem ele.